Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP, porcentagem para PM parar e banca definida e Hades. Então chegou a hora da gente cair dentro para cima deles sem deixar o inimigo agir. Caso você não saiba, toda segunda e quarta, anota isso aí, cara, isso é muito importante na sua evolução na matemática. Deixa eu botar até mais para cá, que aí vai ficar bonitinho para você, se liga. Olha, toda segunda e quarta tem o Quiz nas nossas redes sociais, aqui no YouTube também tem o Quiz, tá legal? Aqui no YouTube tem o Quiz, que é a questão. Na terça, às 15 horas, tem a solução, aqui no YouTube, e na quinta, às 15 horas, tem a solução. Toda semana já fazemos isso há muito mais de dois anos e você não está vendo isso, velho? Pô, está perdendo uma oportunidade enorme de começar a tirar o trauma da matemática. Agora vamos lá, sem quiri-quiri, corococó, se embora, como diz o Marcão, se embora, resolver essa questão, esse Quiz. Galera, muita gente acertou, eu vi nos comentários, outros erraram, mas o importante é que agora é a hora da verdade. E na hora da verdade, na hora de resolver as questões, como você deve usar. O método MPP é baseado em três pilares. Método dos 50, onde você aprende a interpretar. R, estudar, revisar, exercitar, onde você aprende a estudar, a equacionar o problema, a saber o que está sendo pedido. E a técnica 20-80, que é para você fixar e ganhar tempo. Então, galera, esses são os três pilares do método MPP. Para isso, eu vou te ensinar aqui o método dos 50. Método dos 50, por que método dos 50? Porque só de ler você já resolve os 50% da questão e você vai vivenciar isso agora. Um funcionário recebeu ao final do seu primeiro ano de trabalho 10% de aumento. E ao final do segundo, 20% de aumento. O percentual de aumento de seu salário é o final destes dois anos. Ele quer o percentual no final destes dois anos. Aí você, ai meu Deus, olha só. O método dos 50 já nos mostrou que o problema é de porcentagem. E também já nos mostrou que é um problema de aumentos sucessivos. Por quê? Aumento de 10%, aumento de 20% é um aumento de... E aí? Aumentos sucessivos. Então, você já está com 50% da questão na sua mão, porque você já viu que o problema é de aumentos sucessivos. Olha que lindo, né? Está até emocionado. Nunca foi tão simples, né? E aí entra o R, que é o estudar, revisar, exercitar, onde você vai aprender ali, galera, a equacionar, a saber o que usar. E depois a técnica 20-80, que é 20 na teoria e 80 no exercício, para ganhar tempo, prática e dominar. Agora vamos lá. Sempre, 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 sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez que o problema pedir. Tá, serega? Toda vez que o problema for de aumentos sucessivos, desse jeitinho, você vai usar a técnica aqui do método MPP, que nós chamamos de CVM. O que é o CVM? O C é continha. Continha de mais e de menos. O V é volta uma casa. E o M é multiplica. O M é multiplica. Beleza? Continha, volta uma casa, multiplica. Como assim? Você vai armar desse jeito aqui. Deixa eu até fazer essa divisória aqui. Serega. Deixa eu fazer essa divisória. Aumento de 10, então vai ser mais 10%. E aumento de 20, vai ser mais 20%. Então vamos lá. CVM, continha. Continha, é a hora de fazer a conta. 10 mais 20 é 30. Mais 30%. Beleza? Continha. Você vai separar. Aumento é mais, desconto é menos. Mais 10, mais 20. 10 mais 20 é 30. Esse é o C. Já foi o C. Beleza? Agora o V. Volta uma casa. Você vai voltar uma casa. Vai voltar uma casa nos números. Plu, plu. Aí vai ficar como a brincadeira? mais 1%, mais 2%. Voltou uma casa. Beleza? Agora o M. O M é, multiplica. Repara, tudo na sequência. 1 vezes 2 dá 2. Então aqui é mais 2%. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a conta com os dois valores. 30 mais 2 dá 32%. 32%. Ou seja, você dá um aumento de 20, um aumento de... Um aumento de 10 e um aumento de 20. É a mesma coisa de dar um único aumento de 32%. Isso mesmo. Um único aumento de 32%. Então qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória com o método MPP. Faz uma coisa. Aqui em cima tem um card que... Nesse exato momento vai aparecer um card que tem uma aula de porcentagem que eu te ensino em 15 minutos tudo o que você precisa de porcentagem. Eu ensino passo a passo isso daqui também. Beleza? Lembrando, mais no final é aumento, menos é desconto. Então não perde. Beleza? E você? Acertou esse quiz? Bota aqui para mim nos comentários que eu quero ver se você acertou, se você está evoluindo. Bota aí para mim se você está evoluindo com o método MPP aqui com o nosso canal no YouTube. Beleza? E fique ligado que nós vamos ter uma novidade em breve. Nós vamos ter uma novidade para você que é inscrita aqui no canal. Tá bom? E por algum motivo ainda não faz parte do nosso curso no nosso site. Beleza? Então fica ligado. Valeu, galera? Ó, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui. Segue a gente no Instagram, ó. Matemática para passar é o Instagram. Segue a gente lá e bora aprender. Valeu? Um grande abraço. Beijo. Até a próxima. Obrigado.